Olá, mais uma vez, canal Universo, e nós vamos para as notícias, né? Jornalista da Gazeta faz comentários sem conhecimento técnico. Será que vão chamar a polícia para ela também? Que nem chamaram para o Roberto Boni? E essa figurinha maravilhosa, que tem o nome Roberto Bonito? Eu descobri ontem isso, Helder, que o nome dele é Roberto Bonito. Roberto Boni... O nome dele, de batismo mesmo, é José Bonito. Ah, o Roberto é homenagem ao rei Roberto Carlos. Como ele é inteligente, ele... Que grande jogada que ele deu, Roberto Boni. É, então, cara, como esse país virou um hospício a céu aberto, um cover do Roberto Carlos, que eu já entrevistei para uma matéria de covers do Roberto Carlos, se transformou num influenciador da extrema direita. E agora ele está sendo investigado, o José Bonito, que é morador de Praia Grande, hein? Talvez o Bolsonaro tenha dado uma passadinha na casa dele para tomar aquele cafezinho com cream cracker, que é de praxe, né? Você passa na casa de todo mundo, assim, quando você vai visitar a sua família no interior, passa na casa de um, na casa de outro, quando vê, você comeu um pacote cream cracker e tomou três litros de café, quando você vai visitando todo mundo. O Bolsonaro deve fazer muito isso daí quando vai para o litoral. Então, o José Bonito, também conhecido como Roberto Boni, ele fez ataques sistemáticos ao STF e xingou ministros do STF nos perfis que ele tem no YouTube e no Twitter. Então, no depoimento que ele deu à PF, disse que ele não tem conhecimento técnico sobre o sistema eleitoral, mas opina. Normal. A extrema direita inteira faz isso. não tem o conhecimento técnico, mas vou opinar. Vou opinar e tranquilo. Se bem que até economista formado em grandes universidades também vão até a Globo News e opinam sobre reformas. Passa três anos, as reformas não dão o resultado que eles dizem, mas tudo bem, né? Por que que Roberto Boni seria proibido de fazer isso aí? Depois ele disse que adquire conhecimento, guardem bem esse termo, ele disse que adquire conhecimento por meio das lives do Bolsonaro, que são gravadas nos palácios do Planalto ou Alvorada, com a estrutura da presidência da República. Então, de certa maneira, Bezzi, ele culpou o Bolsonaro. Ele falou, ó, eu não sei de nada, cara. O que eu passo adiante de mentira, eu aprendo com o Bolsonaro. Então, ele acabou terceirizando a culpa para o presidente. Fala, eu não sei de nada não, cara. Negóis de urna eletrônica aí, não manjo nada. Eu só sei mesmo é fazer cospobre de Roberto Carlos para tocar nos botequinhos aqui, em troca de uma porção de ovo, de codorna, uma Maria Mole. Negóis de urna. E eu falo porque eu quero ganhar um, fazer um freelinha aqui, um Uber no YouTuber, né? A gente é Uber também. Youtuber é Uber. Fazer um freelinha aqui no YouTube, eu tô ganhando uma grana, cara. Faz um negócio aí de urna eletrônica, ideologia de gênero, marxismo cultural, mas eu não entendo porra nenhuma, não. Eu leio lá o que a Carla Zambelli fala e papagaio aqui. Bia Kicis falou, eu falo aqui. Bolsonaro falou, eu repito. Mas não entendo nada, cara. Eu mal fui alfabetizado, entendeu? Então, me desculpem, me desculpem. Sou só um cantor da Praia Grande que tá tentando sobreviver de alguma maneira aí. Me tocou, me tocou. Eu fiquei aqui tocado com esse depoimento do Roberto Boni, que no Twitter já coloca ali o tamanho do pau na descrição. Ele coloca lá, canudo, 18x4. Pô, velho. Pau fino do caralho, né, mano? 18x4. Ou ele não sabe medir espessura, não sei. Mas ele deixa claro, velho. Como se alguém ficasse perguntando essas coisas pro Roberto Boni. Depois olhem lá no Twitter dele. Não sei se ele já mudou. Se ele mudou a descrição, não sei. Mas antes era isso. A gente até colocou uma vez no Facebook. Mudou. Mudou e tá melhor. Tá melhor agora. Tá melhor. Roberto Boni que faz sentido. Um cover de Roberto Carlos pra um cover de presidente, né? Faz sentido. Faz sentido. A gente não tem nem presidente, nem Roberto Carlos. Mas ele mudou pra melhor, Helder. Ele tirou o tamanho do canudo dele e colocou uma coisa mais séria. É, é. O que agora? Comentarista político. Abre aspas. São seis anos, quinze horas por dia, sete dias por semana, analisando e comentando no canal Universo. Cantor cover de Roberto Carlos. Ou seja, o cara se acha comentarista político porque ele fala baboseira há seis anos. Virou comentarista. Se bem que tem uns comentaristas políticos também, vai. Até o Roberto Boni pode, vai, Helder. Também não tá errado, vai. 27 mil seguidores no Twitter ficam ali seguindo o Roberto Boni pra saber o que ele tem a dizer sobre política. Porque sobre música ele não fala mais. Ele não tem mais nenhum comentário sobre carreira. Ninguém contrata mais o cara pra fazer cover do Roberto Carlos. Enquanto o Roberto Carlos faz show no Cruzeiro, esse daí deve fazer um catamarã. deve ser um negócio assim, né? Oi. Olha como ele escreve Pfizer. No vídeo e aqui. Com essa. É, então, experimenta em massa no Brasil. Você tirou de onde isso aí, Roberto Boni? Aí quando o STF aperta, quando ele vai ter que dar o depoimento... Isso é de outro, hein? É, então, aí não sabe de nada. Viu na live do Bolsonaro. Eu posso desculpar também. Eu vi na live do Bolsonaro. Desculpa pelo meu erro. Não, Roberto Boni. Você não tá aí segurando seus B.O. É só mentira, cara. Só mentira. Escreve Pfizer errado. E é o que faz eu conheço? A matéria completa eu deixo aqui. Se não estiver em português, basta ficar com o mouse do lado esquerdo e traduzir para o português. Bem seguro também. Esse método. Bem seguro mesmo. Cara, a gente precisa fazer um vídeo. A gente precisa fazer um vídeo. Jesus Loirinho. Sempre forte Jesus Loirinho. Triste, triste. Porque tá vendo a situação do Brasil. Todo mundo aí querendo ser anticristão. Aí tem que ter misericórdia do brasileiro aí. Grande Jesus Loirinho. O Bolsonaro em Santos. Ficou bravo ali porque o Bolsonaro não pôde entrar no jogo. É, cara. Conteúdo de qualidade do Roberto Boni no Twitter dele. Como se vocês não deixavam de seguir, não, cara. Só coisa boa. Só verdade. Só... É o Deus. E agora vai melhorar. Porque ontem ele é um... Tweet a mais do que o... A Vera Magalhães. Tweet a mais do que o Chico Barnum. É um tweet a cada hora. A partir de agora, tanto por aqui quanto no meu canal, focarei no que precisamos para pelo menos sonharmos com o Brasil livre e democrático. Melhores leis, projetos, reforçar o Congresso, dar as notícias focando na melhora. Só eu sei o porquê disto entrego nas mãos de Deus. É, cara. Olha só. Que alucinado. O cara é completamente alucinado. Entrega nas mãos de Deus e na de Jesus loirinho. Jesus loirinho. A pessoa fala, ah, não pode ser. Não, pode ser. Às vezes pode ser um Jesus loirinho, né? Cada um tem seu Jesus Cristo aí pra cultuar. Deixa os caras cultuar o Jesus loirinho, mano. É, Jesus loirinho triste. Mas o Jesus loirinho a gente tá triste é como o Roberto Boni. Cara, te dei um talento aí pra ser um cover do Roberto Carlos. Você vai se enfiar nesse bagulho de Bolsonaro, cara. Sério. Até o cabelo seu é natural, que você pareceu o Roberto Carlos. Pô, eu te mandei pra terra com uma missão. Que é fazer show em Catamarã, em Balsa. De cruzar Ponte Rio-Niterói. Que é o que dá pra você. Não vai no Cruzeiro. Cruzeiro não dá pra você muito. Mas tá bom. Tá bom. Show em Pesquipag. Tá bom já. Tá bom. Não tá ruim. E o cara vai se meter com o Bolsonaro. O Jesus tá muito decepcionado com o Roberto Boni. O Biafra Galeno fala muito bem. Já está gabaritado pra trabalhar na Jovem Clã. Não. Não aguardo. Se o Adriles tá lá, meu amigo. Adriles e Ana Paula do vôlei foram. Porque que o Roberto Boni... Eu acho até que é um problema aí com o Roberto Boni não ter participado de um programa da TV Globo. Ele pode falar que o cover dele participa do especial de fim de ano. Aí talvez até contrate o Roberto Boni. Eu acho que ele é tão gabaritado quanto o Adriles, quanto o Ana Paula Henkel, quanto o Rodrigo Constantino. Não tem porquê não chamar. Não tem porquê não chamar. Sensacional. O Sérgio Hoff acha que ele será um deputado federal eleito. Deve começar ali mais baixo com o vereador, talvez. Vereador ali do litoral. Acho que tudo tem limite. Acho que não. Não. Vamos ver. No Brasil não. É, no Brasil não tem, verdade. Não, você não tem razão. Não tem, cara.